Fala, gente! Nesse vídeo aqui, vamos falar de Marcos Feliciano. Pastor Marcos Feliciano não é de hoje que aparece pela internet aí, causando, né? Com algumas declarações que ele fala aí em cima do altar. Não sei se você lembra, mas há pouco tempo atrás aí, ele deu uma declaração dizendo que nós estamos congregando com os demônios, tá? Só os lapetões giram a pombas firme. Que isso, pastor? Bom, a última declaração de Marcos Feliciano, que está chocando o povo aí evangélico, é que ele deu uma declaração dizendo aí que a Bíblia não é a palavra de Deus, tá? Ela contém até que Deus fala pouquinho na Bíblia e tudo mais. E isso deixou o povo meio de cabelo em pé. E a página Assembleanos de Valor postou o vídeo. E Marcos Feliciano não gostou nada disso. Gravou um vídeo aí rebatendo as acusações. E nesse vídeo aqui a gente vai ficar por dentro de tudo, tá, bicho? Ó, antes da gente ir pro vídeo, nos siga no Instagram. Arroba Davi Oliveira Oficial e arroba Dom Kevin. No finalzinho desse vídeo aqui eu vou trazer pra você, ó, uma oportunidade de fazer uma renda extra sem sair de casa. Vamos ver o vídeo aqui onde ele disse que os demônios estão, né, congregando com a gente dentro das igrejas. Em seguida vamos dar aí continuidade. Vamos para o vídeo. Sabe por que não se manifesta mais demônios nos nossos cultos? Não é porque estamos em santidade. É exatamente o oposto. É porque o que temos de Deus é tão pouco. É tão tacanho. A unção, a graça, a glória é tão pequena. Que não faz cócegas no diabo. Porque o que faz o endemoniado se manifestar? Uma presença exterior fez uma pressão pra dentro dele. A pessoa caiu endemoniada nos cultos porque lá fora é o antro do diabo. A igreja não. Botava o pé aqui dentro, tinha um crente orando, outro em jejum, outro cantando, outro falando. A presença invisível oprimiu o diabo e o diabo. Promete que não vai escandalizar? O diabo está congregando conosco. É. Eu acho que ele se excedeu aí, tá? Congregando não. Ele pode vir sim no meio da igreja. Uma vez eu falei que não. Que o diabo não entra, mas entra sim. Se o diabo foi no céu, né? Junto com os anjos, pra falar a respeito de Jó, né? Por que que ele não vai entrar dentro da igreja? Ainda mais na igreja, né, querido? Pensa num povo que tem de pecador ali na igreja. É ex, tá bom. Mas é ex, chincheiro, ex, ex, um monte de coisa. Mas o Capetão, a gente sabe que ele vai lá sim. Os demônios congregam conosco na igreja. E se é pilintra, se é pilantra, é chu caveira, a pombagira então mora dentro da igreja. Foi pesada demais, gata maluco. Imagina você chegando na igreja. Ô, Pai do Senhor, pombagira. Já que ela tá congregando, ué. Tá falando bobeira, né? Esse pastor é doideira. E não tem nada que expulse. Sabe por que não tem nada que expulse? Porque ninguém mais tem um dom. Discernimento de espírito. Discernir espíritos. Não tem mais. Por que não tem mais? Porque ninguém mais busca. O crente fica o dia inteiro na frente da televisão. O dia inteiro no WhatsApp. A madrugada inteira, trancado no quarto, entrando em site pornográfico. Mandando foto pelado. Fazendo piquinho. Aí vem pra igreja. Senta na igreja, cruza as pernas, põe na boca essa desgraça desse chiclete. Quem é isso, cara? Nesse dia antes você tomou o Zepan, não? Quem é isso, cara? Estica um braço pra cá, outro pra lá e diz Vão ver o que esse pastor tem pra falar. Aí a criatura sai dizendo Essa igreja é gelada, essa igreja é fria. Frio é você, filho do Todo-Poderoso. Filho, é você. Você que precisa mudar. O vídeo que a gente vai ver aqui agora é do canal Cristão Também Pensa. Onde ele deu aí a declaração aí a respeito da Bíblia. Que chocou muita gente, tá? Deixo de uma pregação de Marco Feliciano. Em que ele diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas que contém a palavra de Deus. Viralizou na internet. Lendo esse livro tantas vezes, sabe o que eu percebi? Não se escandalize. O ser que menos fala na Bíblia é Deus. A Bíblia, ela não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. As pessoas que mais falam aqui são homens. Homens inspirados por Ele. Você, se tiver coragem de fazer o que eu fiz, pegue um caderno e vá mapeando as coisas que Deus falou. E você vai chegar a uma conclusão. Deus é quem menos fala na Bíblia. O trecho desta pregação foi postado inicialmente pela página Assembleanos de Valor. Marco Feliciano vem a público, explica o contexto de sua fala, pede perdão pelo seu erro, mas diz que a página Assembleanos de Valor foi maldosa e sem profissionalismo ao publicar isso. Na verdade, eu assisti isso aí na página Assembleanos de Valor. Eu assisti lá, eles fizeram o que eles fazem. Aconteceu alguma coisa, eles pegam lá e postam na página. Não acho que eles tiveram a ideia de denegrir a imagem do pastor Marcos Feliciano. O pastor Marcos Feliciano falou aquilo mesmo, de verdade, e eles postaram lá. O pastor Marcos Feliciano é um ser humano aí, pra mim, que tá em outro nível. Ele deu ali uma chamada bonita, que eu acredito que o dono da página lá deu aquela balançadinha, né? Vamos ver aqui a declaração e o pedido de desculpa de Marcos Feliciano. Meus irmãos, a paz do Senhor. Alguns amigos muito queridos me enviaram recorte de um vídeo de alguns segundos, onde eu me expressei muito mal. Acabei tentando construir um pensamento durante uma pregação e errei. Eu até pensei que era uma montagem quando assisti o vídeo, mas não era não. Era eu mesmo, há um ano atrás, num culto, tentando explicar sobre Deus falar em primeira pessoa na Bíblia. Que as partes que ele fala diretamente são curtas e incisivas, tipo Eu sou o que sou, eu faço, eu estou contigo. E que há textos bíblicos em que Deus não fala em primeira pessoa. Errei o raciocínio, falei uma asneira, uma besteira, uma idiotice, dizendo que a Bíblia não é, mas que ela contém a palavra de Deus. Pior, gente. Falei e nem percebi. E como ninguém no momento me deu um toque ou me questionou, passou batido. Isso foi há um ano atrás. Quem fala todos os dias como eu não está livre de deslizes. E quem desliza tem que se desculpar. Por isso eu peço desculpas. Foi um erro que passou despercebido. Eu creio, ensino e prego há mais de 30 anos o que está escrito em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Deus fala em primeira pessoa poucas vezes. Mas em todas as demais vezes, Ele fala através dos seus servos inspirados por Ele. E não há espaço para dúvida. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. O homem, até para pedir desculpa, tem classe, tá? Até para pedir desculpa, tem classe. Mas eu aproveito aqui para deixar uma reclamação ao site Assembleia Anos de Valor na pessoa do Ramon. Ramon, embora eu não goste da imprensa secular porque ela me persegue há anos e distorce o que eu falo, embora eu não concorde com tudo que o site Fuxico Gospel posta, eu os respeito. Pois tanto a imprensa secular quanto o Fuxico, quando vão postar qualquer coisa sobre mim, eles entram em contato antes e me dão o direito de contar a minha versão. Isso se chama ética. Já Assembleia Anos de Valor e o Ramon, que tem o meu contato pessoal, não fizeram. Não me deram a chance de explicar. Eu fico pensando com qual intuito publicaram. Seria para ganhar cliques? Destruir minha reputação? Me taxar de herético? Ou pelo simples prazer, como dizem por aí, para colocar fogo no parquinho? Bem, não importa o motivo. Postaram, não me deram o direito de explicar, foram maliciosos, malvados, foram maus e perversos, não foram profissionais. E eu deixo aqui o meu repúdio a publicações como esta, que são feitas para destruir pessoas de bem. E a todos que fazem o mesmo para alavancarem suas mídias sociais. Quem assim o faz, age de maneira covarde. Termino invocando a palavra Tiago 3 e 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropece em palavra, o tal é perfeito. Eu não sou perfeito, tropecei minhas palavras, e mais uma vez peço que me perdoem em nome de Jesus. Ficarei mais atento daqui pra frente. Silas Malafaia escreve, Valeu, Marco Feliciano. O humilde alcança misericórdia. Eliseu Rodrigues diz, Reconhecer que errou é mais do que assumir a culpa. É a prova de que um homem com tanta experiência ainda possui um coração aprendiz. Parabéns e obrigado, Marco Feliciano. Anderson Silva escreve, Muito bom, agora só falta ver a público para pedir perdão dos pecados que todos conhecem e ninguém confronta. Feliciano ainda dá tempo de arrepender-se. Olha, o pastor Anderson Silva aí, cara. É um pastor verdadeiramente que é da Kizumba. Gosta mesmo de puxar briga com quem for, inclusive com o Marcos Feliciano. Aí ele já tá puxando ali outro assunto, tá? É porque o Marcos Feliciano também não dá confiança. E eu também não sei de que pecado é esse que ele tá falando, não. Eu tenho coragem de falar aqui, tá? Olha só, véi. Ó, o vídeo, com toda certeza, Cristão também pensa. Família, ó, e como eu falei que traria aqui pra você uma oportunidade de fazer uma renda extra, pois bem, fique até o finalzinho desse vídeo aqui que você vai ter todas as informações com o nosso querido Dick Irésio Kia, Tom Dimas. Eu sou o Davi Oliver, esse é o canal Papo com o Oliver. É um prazer muito grande ter você aqui. Inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, deixa like, deixa comentário, ó. Até o próximo vídeo. Que isso, hein, Oliver? Gente, muito prazer. Eu sou o Tom Dimas Torres e é uma honra poder vir aqui no canal do meu grande amigo e irmão Oliver, do canal Papo com o Oliver, trazer essa oportunidade pra você que precisa fazer uma renda extra. Então, se hoje você realmente precisa fazer uma renda extra, eu vou te ajudar. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar no primeiro link do comentário fixado, porque você vai lá no meu WhatsApp. Lá no meu WhatsApp, eu vou te explicar todo o passo a passo e ainda por cima, eu vou abençoar a sua vida com um minicurso gratuito. Esse minicurso tem aproximadamente quatro aulinhas e você vai saber tudo como funciona. E você pode ficar em paz porque essa forma de ganhar dinheiro ela é 100% honesta e 100% segura e qualquer pessoa pode ganhar porque é muito simples. Eu mesmo tenho alunos que todos os meses estão ganhando 600, 700, 1000, 1500 e até muito mais do que 3 mil reais trabalhando em casa porque ganhar dinheiro da forma que eu ensino ela é simples e qualquer pessoa pode ganhar. Então, se você ficou interessado ou interessada, clica agora no primeiro link do comentário fixado, me chama no meu WhatsApp porque eu vou te explicar tudo como funciona e melhor ainda, te mandar um minicurso gratuito. Então é isso aí. Deus abençoe grandemente a sua vida e te vejo lá no meu WhatsApp. e te vejo lá no WhatsApp.